Música 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 Amém. 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 e que nós possamos te darmos toda a glória Padre, em avance do que você fará esta noite e do que você fará esta noite e do que você fará esta noite nós te darmos toda a glória faça o que você quer dizer romper as linhas romper as pontas livrar visite torche em Griez em nome de Jesus e que o Senhor Jesus e que o Senhor Jesus sois 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 prate e que o Senhor Jesus sois prate em nome de Jesus sois prate amém eu vou compartilhar com vocês este dia sobre um tema que o Espírito Santo tornou-se para a história eu vou compartilhar com vocês eu vou compartilhar com vocês os temas que o Espírito Santo a apelado retouro a história retouro a história retouro a história nós temos le leit versículo 24 versículo 37 versículo 39 versículo 34 versículo 37 versículo 39 essa écrita para essa pessoa que o Espírito Santo reflige depois intoção nos vamos nos chamar noachos Então, nós trouvamos, na Bíblia, que Noé era um orgista. E ele obedeceu totalmente. Deus usou duas palavras, que ele nunca tinha antes. Deus disse que ele ia enviar um fogo na terra. E que ele ia construir um arco. E, na verdade, Noé nunca tinha o fogo na terra. E que nem a fogo na terra. E que nem a fogo na terra. Noé nunca tinha o fogo na terra. Noé nunca tinha ouvido o fogo na terra. Porque, naquela época, ele não tinha o fogo na terra. Mas ele acreditava com a esperança. Ele sabia que o homem que estava falando era sério sobre o que ele estava falando. Ele sabia que o homem que estava falando era sério sobre o que ele estava falando. E então, por 120 anos de vida. Ele estava conversando com as palavras que Deus lhe deu e estava trabalhando. Ele estava concentrado com a palavra que Deus lhe disse. Ele trabalhou sobre ele. E depois de 120 anos, o Senhor lhe retorou por preservá-lo e sua família. E assim, após 120 anos, Deus lhe retorou por três anos e seu irmão. E por causa do obediente do homem que o homem, o homem de Deus e seu irmão, O homem que ele est abençado pela terra. E por causa do obediente do homem que ele estava tendo com os irmãos. Ele abençou com o homem que ele estava abençado. Ele abençou com o homem que ele estava abençado. Quando você sabe que há pessoas em torno a você, como no dia de Noé, não fazem o que o Deus tem prometido. Mas você sabe que há pessoas em torno a você, de mesma forma que eles estavam no dia de Noé. A Bíblia diz que ele estava ocupado em construção do arco para o Senhor para preservar a humanidade, há pessoas em torno a ele que estavam fazendo outras coisas. Quando ele estava ocupado para construir o arco para preservar os pessoas, há pessoas em torno a ele que faziam outras coisas. Então, dentro do tempo que eu tenho aqui, nós vamos olhar para o que essas pessoas estão fazendo e ver se você pode fazer uma comparação com o que estamos fazendo agora. Então, durante esse momento de compartilhar com a palavra que eu tenho aqui, nós vamos ver que há coisas que nós estamos fazendo, e nós vamos comparar com o que as pessoas fazem hoje, que não custam o que eles estão em torno a você, que estão em torno a você. Amém. 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 Ele era construindo o arco, mas as pessoas ao redor estavam fazendo algumas coisas. A Bíblia diz que eles estavam fazendo quatro coisas. E isso é o que nós vamos examinar você e eu esta noite. A primeira coisa que a Bíblia diz que eles estavam fazendo era que eles estavam comendo. A Bíblia diz que eles estavam comendo. Isso é o número 2. A Bíblia diz que eles estavam comendo. E que eles estavam comendo as pessoas de casamento. Então, quatro coisas que eles estavam fazendo. Eles estavam comendo, bebendo, marcando e dando as pessoas de casamento. Então, vamos olhar para cada um dos de eles. E ver as leções que nós podemos fazer de eles. E a fato que a Bíblia diz que eles estavam comendo. Então, o fato que a Bíblia diz que eles estavam comendo. Então, você e eu esta noite. Então, você e eu esta noite. Ele nos queríamos que nós devemos dar menos atenção para satisfar as previdas da carne. Então, isso significa que nós devemos satisfar menos a fome ou a gaição da carne. A Bíblia diz que eles estão comendo a fome ou 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 a fome. Mas a Bíblia diz que eles estavam comendo a fome ou 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 a fome. Por que, de qualquer maneira, o diabo pode prender o corpo lente e o corpo vivante das pessoas. Se olharmos no livro de 1ª, capítulo 13, versículo 18, a palavra de um jovem e o jovem profeta. A única razão por que aquele jovem profeta perdeu sua vida foi por causa da vida. Eu lhe disse há alguns anos, no passado, que a comida é um médium que o diabo usou para roubar as pessoas do seu destino. E que a comida é um médium que o diabo usou para roubar as pessoas do destino de algumas pessoas. Eu também disse no passado, que se você é o tipo que não comece para comer breakfast, lunch e dinner, 30 dias em um mês, e que você não pode comer comida ou não comer comer, ou que você não pode comer comer, ou que você não pode comer comer, o Senhor não pode usar muito. Não porque você não pode prestar, não porque você não pode dar, mas há um lugar de subjeto da sua vida. Mas há uma placa de subjeto do corpo. Agora, a comida no físico é o que estamos discutindo agora. Agora, a comida no físico é o que estamos discutindo agora. A Bíblia diz que nos dias de Noé, eles estavam difíceis de comer. A Bíblia diz que no dia de Noé, eles estavam muito ocupados em comer. Agora, se você olhar para a comida no espírito, se você olhar para a comida no espírito, eu acho que isso é ainda pior. Então, isso é realmente pior. Porque quando a comida é comer no espírito, porque quando a comida é comer no espírito, é um tipo de depósito no seu corpo, é um tipo de depósito no seu corpo, a comida no espírito, e às vezes você está almoçado, mesmo depois de comer no espírito. E às vezes você está almoçado quando você morre espirituamente. Alguns têm até se levantar de sua espérito. Alguns trabalham no mundo da vida. Eu tenho uma comida no espírito. Quando o espírito tem a comer na comida. Então isso significa que Deus tem que comer na comida. Que Deus tem que se levantar, Deus tem que se levantar, Deus tem que se levantar. Quando essa nourritura é colocada no corpo de um corpo espiritual, nós lembramos a carreira de essa nourritura em todo o mundo. Porque ele leva algo do mundo, eles são capazes de manter um olho no mundo. Então, não só dizer que os gêneram os gêneram que os gêneram, os capazes de manter e guardar eles. Isso é só que... Muitas pessoas falam sobre tais em casa. Às vezes, eles colocam algo em pessoas. Então, eles colocam algo em casa. Eles colocam algo em casa. Eles colocam algo em casa. Assim que eles colocam, eles colocam aqui. E eles sabem que vocês estão lá. Por exemplo, o tais que o tais em casa. Eles colocam em casa. Eles colocam uma direção. Eles mostraram se você está na casa. Ou se você não está lá. Quando você chega, eles sabem, eles colocam em casa. Isso é o que a comida do Espíritu. Isso é o que a comida do Espíritu. Isso é o que a comida do Espíritu do Espíritu. E se isso aconteceu para você. À qualquer momento em tempo. Em sua vida cristã. E se você está chegando. Na vida do Espíritu. Uma vez na vida. Por a razão da sua presença em esta reunião. Por a luz do Espíritu. Por a luz do Espíritu. Por a luz do Espíritu. E isso é o que a a luz do Espíritu do Espíritu. Por a luz do Espíritu do Espíritu do Espíritu do Espíritu do Espíritu do Espíritu. E isso é o que o que a gente disse no livro de Jesus. E que Jesus falou em 15, 16. Que eu encontrei a sua palavra e eu comi. Por a luz do Espíritu do Espíritu. Então, qual é a mesma coisa que eles fizeram no tempo de novo? A Bíblia diz que eles estavam ocupados de beber. Agora, eles estão ocupados de beber. Então, beijos os inimigos e beijos. Aleluia! Você está comendo comigo? Não há nada de ver no estado de loucura. Eles estão ocupados de beber. Então, beijos os inimigos e beijos. A Bíblia diz que eles estavam ocupados de beber no tempo. A Bíblia diz que eles estavam ocupados de beber no tempo. Eu acho que nós ainda estamos ocupados de beber no tempo. Eu acho que nós vivemos mais que as pessoas vivem dentro de nós. E eu posso te dizer, mesmo os anos que nós vivemos, se nós vivemos de maneira não proporcional, que eles estão ocupados de beber no tempo. Isso pode levar a uma condição que se chama de hiper-hidratação. E quando você é hiper-hidratado, os doctores e irmãos vão nos dizer, que eles afetam a produção de sodium no sangue. Isso afetam a produção de sodium no sangue. Agora, eu estou falando de uma condição de água. Então, nós falamos de de pouco ordinar. E de pouco ao menos o que os chamam que eles chamam, ou os chamam que os chamam de péss. Do que eles chamam que eles chamam. Você conhece eles? E o livro de Rígó? Conforme-me no livro de Zerfés, capítulo 5, versículo 18. Qual era a terceira coisa que eles fizeram na época de Lourdes? A Bíblia diz que eles foram maridos. Maridos são a vontade de Deus. Todos os outros que queriam ser maridos ou já maridos. Todas pessoas, de uma maneira ou de outra, devem ser maridos ou já maridos. Mas qual é a leção para você e eu neste dia? Agora, você está marido com aquele hábito que o Senhor está pedindo você para levar? Então, você está sempre marido com esses hábitos que o Senhor devem ter esse marido. Então, você está marido com esse marido. Então, deixe-o ser o reino de seu coração em todos os dias. Eu sou o Senhor que dirige todas as coisas em seu coração. Algumas pessoas dizem que eles amam Jesus, mas eles estão maridos com Jesus, se você entende o que eu quero dizer. Algumas pessoas dizem que eles amem o Senhor, mas eles estão tentando de maracar Jesus. Quando você está maridos com Jesus, o que você está fazendo? Quando você está maridos com Jesus, o que você está fazendo? Você quer uma relação que é fácil em, é fácil de fazer. Quando você está indo? Quando você está marido? Quando você está marido? Em outras palavras, nós ainda estamos no nível de courtes. Jesus está ouvindo isso. Nós ainda estamos no nível de courtes. Eu ainda posso dizer não. Então, até lá nós estamos sempre no nível de amigas com Jesus. Jesus, eu ainda posso dizer o que não. Então, eles estão fazendo três coisas agora. O primeiro, eles estão comendo, eles estão bebendo e eles estão maridos. Então, eles falam três coisas agora. Nós estamos na terceira coisa. Eles faziam outras coisas. Eles moram, eles moram e eles estão maridos. Ele foi mandando e marido. A quarta coisa que eles fizeram é que eles estão apresentando a mar makea. É que o que você está fazendo? Então, o que nós entregamos agora, o que você está enviando agora? O que você está enviando? O que você está enviando agora? O que você está enviando agora, o que você está enviando primeiro? O que você está enviando agora, é parte de Deus. todo o que está em ter a morte, o que quando você lhe derramar, é uma partena que está em partida. seu Dr. e seu filho está em for, seu filho é a媽, o que a morte está em partida. a minha filha está em for. teu filho é a mãe, mas o que você lhe derramar, é uma partena que você está em partida. eu vou perguntar você como venha a gerar a sua mão. eu vou te perguntar para isso que você manda sua mão, como você manda sua mão? agora, a derriar a verdade que Deus te deu, como você manda sua mão? agora, eu vou pedir a minha filha. Você sabe que ele colocou o dinheiro, como você lhe dá? E neste dia, eles têm uma maneira de coletar o dinheiro de pessoas. Há tantas empresas por que nós damos coisas que, se não se preocupar, eles voltam para o nome da tecnologia. Nós temos coisas que fazemos como coletar o dinheiro. Se não fazemos atenção, isso pode virar o dinheiro da tecnologia. Nós chamamos de diferentes tipos de nomes, e nós chamamos de nomes. Às vezes, eles chamam de chip ou ping. Às vezes, eles chamam de biometria. Às vezes, eles chamam de biometria. Às vezes, usernames e passaportes. Às vezes, eles chamam de nomes que usamos ou de nomes de base. DNA. Agora, recentemente, eles chamam de glonagem. Para que um homem possa viver para sempre. Quando a palavra de Deus diz, Deus te abençoe e Deus te retornem. Agora, isso é o que é tão importante para nós agora, para que nós possamos darmos um tempo precioso para o Senhor. Para que nós possamos darmos nosso tempo precioso ao Senhor. Como foi nos dias de Noé, que as pessoas costumavam com ele. Então, isso era o tempo de Noé que as pessoas refusavam. E eles escolhiam de comer, de beber, de maria e de dar em maria. E eles escolheram de comer, de beber, de se maria e de donar em maria. E nós não vimos isso acontecer em nossos próprios dias? Nós não vimos isso acontecer em nossos próprios dias. É que nós não vimos isso acontecer em nossos próprios dias. E nós não vimos que isso é que Jesus Cristo ainda voltou. E nós não nos tornamos de prisão mais pior. Até que nós possamos fazer Jesus Revenido. E o que as pessoas que as pessoas usam para apoiar isso é isso. Então, os critérios que ele procuram isso. Ele disse que há uma parte da Bíblia onde Jesus disse que todas as coisas que eu disse para vocês irão passarão até mesmo na presença de Deus. Ele disse que todas as coisas que eu disse para vocês, eles disseram que alguns de vocês estão aqui, eles disseram que eles irão passarão até mesmo. Ele disse que quando Jesus disse essas coisas, ele disse que alguns de vocês ainda estão aqui, vão ver essas coisas acontecer. E o mesmo que ele não voltou desde então, e todos os outros que estão lá atrás. E ele disse que porquê essas coisas não estão aqui, então todos os outros que estão mortos? Então, nós lemos na Bíblia, depois que Jesus foi levado, e todos os anos ainda estão na presença de Deus, e eles disseram que Jesus estava levado, Ele disse que o mesmo Jesus Cristo disse, ele disse que o mesmo Jesus viu, que você viu o mesmo assim como Jesus viu, que ele virou. A palavra de Deus diz que ele disse para a revelação, que o mesmo tempo ele entrou, Ele disse que ele ia morrer e ele ia morrer e ele ia morrer e ele ia morrer. Ele disse que ele ia morrer e 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 Se você estiver na categoria de pessoas que morrem ou que morrem, obviamente você não está falando de uma pessoa física. Se você fornece dentro da categoria, você tem que arrangar sua voz com Deus. Se você estiver marido e deixando seu marido, se você estiver marido ou se você não é marido, como eu lhe expliquei esta noite, se encontrar uma forma de voltar a Deus. Nós cantamos a música esta noite, disse que desculpe, mas Deus tem feito isso. Quando deve ser tudo sobre você? Porque você olha no coração. Porque você olha no coração. Nós somos os problemas da vida. É uma mensagem muito forte este dia. Eu acredito que o Espírito Santo é amplificado em nosso coração. que nós nos confundiremos com a imagem de seu Filho. E que nós nos confundiremos com a imagem de seu Filho. E que ele possa nos encontrar fidelos quando a trompete sonido. Vamos nos elevar este dia. E que nós nos confundiremos com a imagem de seu Filho. E que nós nos confundiremos com a imagem de seu Filho. E que nós nos confundiremos com o 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 Filho. E por causa como Filho. E que nós nos confundiremos com a самый magnífico. No insideório Chronpo. E que nós nos confundiremos com A Beyreia que se vê. Amém.